O Tafsir O Tafsir O Tafsir Até o versículo 10 Portanto, são aqui quatro versículos O versículo 7 e 8 Fala-nos Da verdadeira desgraça E do verdadeiro Infortúnio Enquanto que os versículos 9 e 10 Vão-nos falar Da verdadeira felicidade Nós aqui no mundo Fugimos do infortúnio E da desgraça E vamos à busca da felicidade Da paz e tranquilidade E às vezes Conseguimos algo a que chamamos de tranquilidade Algo a que chamamos de felicidade Mas no fundo É uma felicidade momentânea É uma tranquilidade temporária E mesmo assim Há sempre algo Que vem Turvar essa felicidade Também Sofremos E pensamos às vezes Aqui no Dunia Falta disto Falta de emprego Doenças Morte E pensamos que Ninguém mais sofre Do que nós Então a pergunta Estimados irmãos Qual é a verdadeira desgraça E qual é a verdadeira felicidade Portanto Estes quatro versículos Vêm-nos falar disso Vamos primeiro Falar Do verdadeiro infortúnio Quando é que uma pessoa É considerada Verdadeiramente desgraçada Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Aqueles que Não desejam O nosso encontro Portanto Estas São as causas Da verdadeira desgraça A primeira causa é Aqueles que Não desejam Não esperam Nem se preparam Para o nosso encontro Nós quando morremos Voltamos para Allah Mas há pessoas Que não desejam isso Isso quer dizer Não faz parte Das suas preocupações Então Quando você não deseja O encontro com Allah Ou não acreditas Que um dia Vais te encontrar Com ele Isso vai gerar A segunda causa Da desgraça Qual é? Waradu bil hayati dunia E se conformaram Com a vida terrena Este é o resultado Quando você foge De Allah Logo Tens que te apegar A alguma coisa Em que te vais apegar É a vida terrena Então Aí Vais sentir Vais te conformar Com a vida Terrena Não queres Mais outra coisa Não interessa Se existe Jahannam Ou Jannat Isso não interessa São histórias O mais importante É viver bem aqui Então Esse conformismo Em relação A vida terrena Também vai gerar Uma outra causa Da desgraça Watma'anubiha E se sentiram Satisfeitos Tranquilos Com a vida Que tem Isto no fundo Vai trazer Uma outra causa Que é A pessoa espera Viver eternamente O mais importante É viver bem Aqui E aqueles Que se distraem Em relação Aos nossos sinais Estão a ver Os irmãos As causas Da desgraça Então O que é que vai acontecer Com pessoas Com estas qualidades Allah diz Allah diz Esses A sua morada O seu destino Será o fogo Do inferno Mas por que é que eles vão Para o fogo do inferno Por aquilo Que praticavam O que é que eles praticavam São as coisas Mencionadas Aqui no início Portanto A vida deles Se resumia nisto Não deseja Encontrar-se Com Allah Então logo Não se prepara Para esse dia Para ele O quiyama Tem uma história A morte O interrogatório E o nuqabri É uma história Não há Não existem Essas coisas Então logo Não se prepara Vai se preparar Para uma coisa Que não existe Logo Ele se conforma Com a vida terrena Sente tranquilidade Com esta vida Ela acredita Naquilo que vê Não naquilo que ouve E torna-se distraído E negligencia Os sinais de Allah Eu queria parar aqui Na palavra Ayatina É que muitos de nós Sempre que ouvimos A palavra Ayat A imagem que nos aparece Nas mentes São os versículos É por isso que logo Traduzimos E aqueles que se distraem Em relação Aos nossos versículos A palavra Ayat Neste No contexto Deste versículo Pode se referir Sim Aos versículos Do Coran Mas Refere-se mais E em primeira mão Aos sinais Que Allah espalhou No universo Vamos ouvir O que é que Imam Al-Hassan Al-Basuri Nos diz Em relação A esta parte Aqui do versículo Imam Al-Hassan Al-Basuri Diz Wallahi Ma zeyyanuha Wa la rafa'uha Hatta rabu biha Quer dizer Eles não se esforçaram Em ornamentar A sua vida terrena Não se esforçaram Em acumular Bens materiais Se não Depois que se conformaram Com ela Com a terra Com a vida Terreno Normalmente Preocupa-se Em acumular Não quer perder Nada Mesmo que passe Por cima De valores Mesmo que passe Por cima Da tranquilidade Dos outros Mas ele tem que ter Normalmente Isto só pode Surgir Numa pessoa Que não acredita Que um dia Vai ter que Ajustar as contas Perante Allah E ele diz E eles estão distraídos Em relação Aos sinais De Allah Espalhados no universo Al-hayatul-kauniyah Não são Ayatul-Qur'an Não são Versículos Do Qur'an Al-hayatul-kauniyah São os sinais Que Allah Espalhou no universo São palavras De imam Al-Hassan Al-Basuri Ele diz Eles não refletem Não meditam Nesses sinais E os sinais Que são os versículos Do Qur'an Eles não tomam Esses versículos Do Qur'an Como As suas Diretrizes Na vida Portanto Estas pessoas O seu destino Será O fogo do inferno No dia do juízo final Como Recompensa Por aquilo Que eles praticavam Na verdade Esta é uma condenação Fiduniyah Aquilo que eles praticavam E adquiriam E logravam Na sua vida Terrena Entre pecados E erros Já viram Estimados irmãos Naquela altura Imam Al-Hassan Al-Basuri Já chama Nossa atenção Em relação Aos sinais Do universo E nós Nas nossas Mesquitas Pouco falamos Sobre esses sinais E se por acaso Falamos Desses sinais Há quem Confunde E diz que O Dini Não fala Nada disso Estimados irmãos Eu vou buscar Aqui Um destes sinais Um sinal Que estamos a viver Nestes últimos dias Estimados irmãos Os fenômenos naturais Os sinais Do universo Estes Falam Nos dialogam Nos dialogam Conosco Com uma linguagem Que toda a gente Entende Não importa se a pessoa Foi à escola Não foi à escola O pobre e o rico O estudado O estudado E aquele que não estudou Nada Todos nós percebemos Essa linguagem Nestes dias Nós estamos Vejam Estimados irmãos No mesmo país Uma parte Deste país Está a viver Um calor Abrazador Com muita Umidade Um calor Insuportável Ao mesmo tempo Na zona centro Pessoas estão a sofrer Por causa de inundações Qual é a força Na face da terra Existe alguma tecnologia Para evitar este fenômeno O Estado Pode sentar O governo Pode se reunir E tentar desenhar Um plano E uma política Para evitar o calor Não há Estamos a reclamar Mas quem controla Este fenômeno É Allah Então Allah Está a nos mostrar Nestes dias Apenas Através Deste calor Já não suportamos Há momentos Que até Ar-condicionado Já Não serve Para nada Mesmo assim Reclamamos Calor Calor Não aguentamos Já Ninguém consegue Pensar bem Ninguém consegue Descansar Por causa do calor Já imaginaram Estimados irmãos Como é que é O fogo do inferno O calor Do inferno Já imaginaram Então Quando Allah Nos fala No Coran De que O fogo do inferno É mais quente Do que o nosso calor Isto pode existir Isto não é brincadeira Isto não é nenhuma Ficção científica Se nós Seres humanos No auge Da tecnologia Que o ser humano Atingiu Hoje Não consegue Evitar o calor Não consegue Evitar as inundações Como é que Como é que vai Evitar o fogo Do inferno São esses sinais Que Allah Quer que nós Reflitamos A partir Daí Sabemos que Afinal de contas Este universo Tem dono Alguém controla Não somos nós Esse que controla O universo É ele mesmo Que nos trouxe aqui E ele quer algo De nós O que que ele quer É esta análise É este estudo Que o ser humano Deve fazer Mas parece que Os seres humanos Não estão Nem por aí Os seres humanos Estão mais Preocupados Em ir atrás Do pão A todo custo Já ninguém Para para Refletir E meditar Sobre Estes fenômenos Que estão a acontecer Já viram Os demais Dos irmãos Então Isto tudo Chama a nossa atenção Por isso mesmo Allah diz Aqueles que não desejam O nosso encontro E eles se conformaram Com a vida terrena E se tranquilizaram Com ela E aqueles que andam Distraídos Em relação Aos nossos sinais Espalhados No universo Por causa disso O seu destino O seu lugar Será o fogo Do inferno Por aquilo Que eles Logravam Pelo comportamento Que eles Adotavam Por causa Dessa Dessa Distração Então Nós somos Muito distraídos E negligentes São vários Os sinais Que Allah Nos manda Mas não paramos Para refletir Pensamos Que esses sinais Acontecem Com os outros Comigo está Tudo bem Então Refletir Nestes fenômenos Faz parte De Ibada Também Faz parte De Ibada Uma forma De adoração Mas Tem que ser Uma reflexão Que vai gerar Um comportamento Diferente Do nosso comportamento Atual Portanto Estar distraído E conformar-se Com a vida Terrena E Esquecer-se Que um dia Vamos morrer Vamos prestar contas Estas são as causas De uma verdadeira Desgraça Desgraça Não é não ter pão Desgraça É Ter o coração Morto E insensível Em relação Aquilo que acontece É não estar Preparado Para o amanhã Não é não ter pão Na mesa O rizque Allah prometeu Enquanto Estivermos Aqui no dunia Ele vai nos dar O nosso rizque Não precisamos correr Agora Estas coisas aqui Que são mencionadas Aqui no versículo Sim Essa é a nossa tarefa Mas nós invertemos O cenário Então vamos deixar A desgraça Por agora Vamos para a verdadeira Felicidade Qual é? Inna alladhina Amanu Wa amilu Salihat Aqueles que creram E a crença Produziu Boas ações Wa amilu Salihat Portanto Praticaram boas ações Significa que Estas boas ações As ações Virtuosas São resultado Da crença Que eles têm Em Allah Inna alladhina Amanu Wa amilu Salihat Para onde Que Allah Subhanahu wa ta'ala Os levará Yahdihim Rabbuhum Bi imanihim Através O seu iman Allah Os conduzirá Os conduzirá Para onde? Os conduzirá Para o paraíso Paraísos Paraísos Abaixo dos quais Correm Os rios Allah Os conduzirá Os conduzirá Para os paraísos Paraísos De prazer Aqui não disse Janeth Disse Janeth No plural E Abaixo destes Paraísos Correm Os rios São os paraísos De Do prazer Então Como é que eles chegaram lá? Através do iman Estimados irmãos Iman Todos nós podemos dizer Que temos iman Mas quando Quando o Coran Fala do iman Que é a fé Qual é o tipo de fé Que o islam Requer de nós? Toda a gente tem fé Quando o Coran Fala do iman Estimados irmãos Fala de um iman Vivo Não de um iman Morto Fala de um iman Ativo Não de um iman Passivo Iman passivo Estimados irmãos É aquele iman Que começa e termina No coração A pessoa tem iman Acabou Começa E termina No coração Mas o verdadeiro iman É aquele que começa No coração E depois Reflete-se cá fora Em ações virtuosas Portanto Iman E a prática São inseparáveis A prática É o fruto do iman Então é este iman Que através do qual Allah vai conduzir as pessoas Os crentes Para os paraísos de prazer Abaixo dos quais Correm os rios A verdadeira paz Está no paraíso Por que? Porque eles no paraíso A sua saudação Entre eles É a paz E os anjos E os anjos Saúdam os habitantes Do inferno Com a paz E Allah Saúda os seus servos Crentes No paraíso Com a paz Portanto Portanto no jennet No paraíso É a morada da paz Voltamos para esta parte Da'awahum fiha Subhanakallahumma Da'awahum O seu du'a A palavra Da'awahum Vem de du'a O seu du'a No jennet É Subhanakallahumma Subhanakallahumma Imamo Ibn Kathir Vai buscar estas palavras Num outro imamo Chamado Ibn Jureyid E ele É quem nos relata Que Consta que A palavra Subhanakallahumma Glorificado sejas O nosso senhor Esta palavra Será a palavra Usada Pelos habitantes Do jennet Para tudo aquilo Que eles pretenderem E ele diz o seguinte Qal Iza marrabihimu Tawiru Yastahunahu Qal Subhanakallahumma Wa thalika Da'awahum Faya'tihimu Al malaku Bima yastahunahum Quer dizer Os habitantes Do jennet Quando passa Uma ave E eles desejam Alimentar-se Daquela ave Quando desejam Qualquer coisa Aqui no dunia O que é que eles dizem Quando estão Num restaurante Não diz Garçom Ou fulano Traga isto Depois Alguém tem que levantar Para ir preparar No jennet Já não há isso Basta desejar Uma coisa Quero comer isto Quero fazer isto Desejou alguma coisa Só diz Subhanakallahumma Há um anjo Há um anjo Que trará Aquilo que a pessoa Deseja Isto é a chave Tudo que a pessoa Deseja Então É por isso que O imã Buna Jurej Diz que Olha Esse da'awah Esse du'ah Que se refere No versículo É isso Porque da'awah O que é? É chamamento Quer dizer Você quer chamar Está a pedir algo Basta desejar Diz Subhanakallahumma Quer dizer Nem precisas dizer Oh Allah Eu quero isto Subhanakallahumma Já revela O que é que você quer Então Estas são palavras De imã Ibn Jurej Da'awah Hum fiha Subhanakallahumma Portanto Tudo aquilo Que eles querem Basta só dizer Glorificado seja O nosso senhor Wa tahiyyatuhum Fihha Salam E a sua saudação Lá é salam Salam Aleikum É esta saudação Dos habitantes Do Jannet E é a mesma Saudação Que nós temos Aqui No dunia Uma saudação Que as vezes Para quem não percebe Começa a escarnecer Acha isto brincadeira Mas é a saudação Do Jannet Da'awahum fiha Subhanakallahumma Wa tahiyyatuhum fiha Salam E quando Terminam Wa ahiru da'awahum Wa ahiru da'awahum Os habitantes Do Jannet Quando fazem Qualquer coisa Ao terminar O que que eles dizem A parte final Do seu da'awah É Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Dizem Alhamdulillahi Rabbil Alamin Glorificado Seja Allah O Senhor Dos mundos Glorificado Seja Allah O Senhor Dos mundos Não é isso Que nós dissemos Aqui no Dunia Também Então Estimados irmãos Como podem ver O musulmano Tudo que ele faz Diz Bismillah Quando termina Diz Alhamdulillah Quando acontece Algo de bom Diz Alhamdulillah Se você pergunta Está tudo bem contigo Alhamdulillah Isto passa a ser A sua forma De ser E de estar A sua maneira De viver O crente é assim É por isso que ele Quando chega no Jannat Isto tudo já não é estranho Para ele Porque já fazia Aqui no Dunia Então Aquilo que Allah Nos dá Quando nós praticamos Aqui o Salat Quando Evitamos falar Obscensidades Está nos preparar Porque é assim Que vamos viver No Jannat Agora Para quem Habituou todos os dias Aqui em Sultar Não é no Jannat Que vai aprender A não insultar E no Jannat Não há insulto Logo dizem que O senhor não é daqui Volta Como só há duas moradas Jannat e Jannam Vai para o Jannam É lá onde se insulta A pessoa nunca aprendeu A pessoa nunca aprendeu A pessoa nunca aprendeu a dizer Alhamdulillah Quando Allah dá-lhe algo Vai aprender no Jannat Diz que não O momento da aprendizagem Era lá no Dunia Se não aprendeste lá Vai aprender isso lá no Jannam É por isso que nós É por isso que nós temos Que habituar Estas coisas Isto é um treinamento O muçulmano Quando admira algo Olha algo As pessoas o que dizem Quando admiram algo Uau Não O crente diz MashaAllah As pessoas te riam Quando você faz isso Porque você não diz Uau Quando acontece algo A pessoa está a andar De repente Tropeçou Ou ouviu uma má notícia O que é que as pessoas fazem aqui? Ipa O crente diz Subhanallah Glorificado seja Allah Ouviu uma notícia Fulano morreu Inna lillahu Inna ilaihi raji'un Mas quem não conhece Inna lillahu Inna ilaihi raji'un O que é que faz? Fulano morreu Não é possível Então Estão a ver Os irmãos Isto não é brincadeira Quando o islam Nos diz Que temos que habituar Esta forma de ser Porque o islam O que é Estimar dos irmãos? O islam É um modelo de vida E se você não Habitua aqui Na vida terrena Esse modelo Não é no Jannam Que vai se habituar Então Temos que Prestar muita atenção Outra questão Allah diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin Louvado seja Allah O Senhor dos mundos Quantos mundos existem? Porque para nós O mundo É só este mundo Que conhecemos Há outro mundo A verdade é que Há vários mundos Al-alam É uma palavra árabe Que pode significar Geração Pode significar Mundo Pode significar Espécie Al-alamul-hayawan O mundo dos animais É a espécie animal Al-alamul-bashar O mundo Dos seres humanos É a espécie humana Mas ao mesmo tempo Vamos encontrar Outros mundos Além do nosso mundo Terreno Existe o Ahra É um mundo Existe o Barzakh Barzakh é a barreira Quando nós morremos E somos sepultados O Qabri É o primeiro estágio Do Ahra É ali o mundo Do Barzakh Portanto As pessoas quando morrem Não vão logo Para o Jannet Ou o Jahannam Estão Num mundo Mediano Que separa Entre a vida Terrena E o mundo E o Jannet Portanto Neste momento Todas as pessoas Que já morreram Estão Nesta barreira Chama-se Barzakh O Barzakh Vem mencionado No Coran E o Karim E atrás dele Já há uma barreira Que os separa Da vida Terrena Até o dia De sua ressurreição Portanto A pessoa Quando morre Não é possível Transpor esta barreira E voltar Para o Dunia Chama-se Barreira Chama-se Barzakh Porque não há Como voltar mais A pessoa morreu Entrou no Barzakh Não volta mais Para aqui Logo O Islam Deixa cair Por terra Todas aquelas Alegações De que Há vidas Passadas Morreu Foi Voltou Encarnou Em outra Pessoa Não há isso A pessoa morreu Já foi Aquilo que nós chamamos De encarnação E as pessoas dizem Que não Eu vi meu fulano Que morreu Foi Voltou Estava aqui Ou alguém Ou alguém foi Enterrado Três anos Logo depois Apareceu Estimados irmãos Tudo isso São brincadeiras De jim Jim são criaturas Que se transformam Em qualquer coisa Allah deu-lhes Essa capacidade Então vem-nos Perturbar Então nós pensamos Que são os nossos Antepassados Que conseguiram Saltar o Barzakh Vieram para aqui Mas vinham fazer o que? Vinham fazer o que? Não há nada disso Então Aqui Estes versículos Falamos Da verdadeira desgraça E Da verdadeira Felicidade A verdadeira felicidade É preparar-se Para o Akhira Porque neste mundo Nós estamos De passagem Mais adiante No versículo 11 Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Estimados irmãos O ser humano Tem uma característica Que é a precipitação O ser humano É precipitado Quando ele quer algo Quer naquele momento E as vezes Até pode amaldiçoar As pessoas Pode amaldiçoar As coisas Porque não conseguiu Adquirir aquilo Que ele queria Aqui Allah diz Se Allah Allah Com a sua Generosidade A sua generosidade E misericórdia Muitas vezes Não atende Ao nosso doa Aquilo que nós falamos De maldição De maldição Por exemplo A pessoa está em casa Chama o filho Não responde Chama outra vez Não responde Fica chateado Fica chateado E diz Eu te amaldiçou Falou num momento De nervosismo É por isso Que o Nabi Fala Salama Proíbe Nós não podemos Fazer isso Amaldiçoar Coisas Este é como um Cheituan Não faça isso Para seu filho Não compare ele Com o Cheituan Porque Enquanto nós falamos Se nos apercebermos O que está a sair Da nossa boca Pode coincidir Aquilo com uma hora Que Allah Aceita o doa Realmente vai Amaldiçoar O seu filho Estraiga muita coisa Mas Allah Por sua benevolência Muitas vezes Não atende Quer dizer Não atende Esses nossos doais Às vezes Nós até pedimos Allah Faça com que Fulano morra Porque eu não Suporto aquela pessoa E Allah não atende Ele sabe Por que Ele não faz isso Então Se Allah Aceitasse logo Esses doais Que as pessoas fazem Da mesma forma Que aceita Quando eles pedem Boas coisas Então O destino Das pessoas Chegaria ainda Aqui no Dunia Mas Allah Não quis assim Porque o lugar De julgamento É lá Não é aqui Aqui Allah Sempre dá-nos Uma chance Então É por esta razão Que o Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Num hadith E diz Não façam Doar contra vós Quando Quando é que Uma só faz Doar contra si mesmo Chega Alguém Está a tentar Fazer uma coisa A coisa Não saiu Do jeito Que queria Ai Que a minha Desgraça Eu sou uma Pessoa Desgraçada Imagina Que se Allah Tivesse Naquele momento Que você está Falando Quero desgraça Então Allah Manda O que seria De nós Mas Allah Por benevolência Ele Simplesmente Ouve o seu Servo E não atende Esse tipo De coisas Do jeito Que estou Hoje Será que Allah Não está A me ver Por que Que Allah Não manda A morte Para mim Morreu O filho Chega Mas por que Que Allah Não levou A mim Deixou Este meu Filho Imagina Se Allah Aceitasse Isto Consta Que Certa Vez Morreu Alguém Morreu Alguém Então Foi levado Ao cemitério Então Vem um Familiar Do defunto Dependia Da pessoa Gostava Muito Da pessoa Começa A chorar Ali No cemitério E Allah Por que Não levaste A mim Ele Ainda Tinha Uma longa Vida Devias Ter levado A mim Não Ele Naquele Momento Quando Falava Essas Coisas Não Percebeu Que Estava Mesmo Perto Do Cabre Tropeçou E caiu lá Quando Cai Já Mudou O cenário Começa A gritar Tira-me lá Daqui Se você Estava A chorar Por que Que Allah Não Levou Assim Era Uma Boa Oportunidade Enterra-me Com Ele É por isso Que Às vezes Há muita Coisa Que nós Falamos E Allah Subhanahu Atala Simplesmente Deixa Passar Se Levasse Isso A sério Nós Estávamos Mal Estávamos Desgraçados Então O Abiyah Salama Diz Não devem Fazer Doar Contra Vos Não devem Fazer Doar Contra Vossos Filhos Uma pessoa Pode zangar Com o Filho Mas Não Precisa Rogar Pragas Não roda Pragas Também Não Façam Isso Contra Os Vossos Bens Contra Os Vossos Bens Como Às Vez A pessoa Acordou Em casa Só Tempão O O Que Eu Vou Fazer Com Esta Coisa Aqui Allah Tira E Vai Dar A Quem Precisa Pelo Menos Você Tinha Porque Senão Vocês Isso Vai Concedir Com Uma Hora Em Que Allah Aceita O Doar Você Não Sabe Qual É a Hora Então Ele Vai Atender É Assim Que Vocês Querem Vou Vos Dar Aquilo Que Pediram Então Nós Temos Que Controlar A Nossa Língua Um Crente Ele Controla A Língua Agora Quando Não Há Crença Quando Não Há Iman A Pessoa Pode Comer Sabão A Língua Vai Escorregando Fala Qualquer Coisa E Acha Aquilo Normal Portanto Nós Depois Abandonamos Aqueles Que Não Desejam O Encontro Connosco Em Suas Dúvidas Vacilantes Portanto Vejam Homem Que Os Todos 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 Dias Estamos Amaldiçoar Até Aquilo As Dádivas Que Allah Nos Dá Allah Dá Nos Pão E Nós Reclamamos Vou Fazer O Que Com Isto Allah Diz Que Eu Não Sei Esta Vida Esta Vida É Uma Maldição Todos Os Dias Frango Hoje As As Têm Razão De Falar Isso Mas Para Quem Experimentou A Vida Nos Anos Oitenta Quando A Guerra Em Samique Estava No Auge E A Coisa Mais Preciosa Que As Tinha Naquela Altura Era Repolho Daí O Nome Se Não Fosse Eu As Preciosa Que Viveram Aquele Episódio Nos Anos Oitenta Hoje Dão Valor Dão Valor Hoje Nós Até Escolhemos Então Os Nossos Filhos Escolhem Não Quero Esta Ropa Quero Aquela Ali Não Quero Esta Rocha Quero Aquela Ali As As Não Dão Valor Allah Lhes Dá Tem Não Querem Não Dão Valor Acham Aquilo Mas Aquilo Não Tem Depois Há Um Hábito Que Acontece Principalmente Na Classe Elite Não Sei Onde É Que Foram Buscar Aquela Norma Quando Você Come Não Pode Acabar Tudo No Prato Senão Vai Parecer Que Você É Guloso Não Sei O Que Então Não Pode Tem Que Deixar Uma Parte Depois Aquilo Que Fica No Prato Para Para Lata De Lixo Para Lata De Lixo Isso É Desperdiçar O Nabi Nos Ensina Comer E Não Deixar Nada Porque Tu Não Sabes Em Que Parte Da Comida Está Lá A Benção De Allah Porque Allah Manda Sua Benção Para Aquela Comida E Tu Não Sabes Pode Ser Que Naquela Parte Que Deixas É Lá Onde Está A Benção De Allah Vejam Nabi Dá-nos Esta Orientação E Nós Diz Não Isso Não Pode É Vergonhoso Isso Você Vai Fazer Isso Em Frente De Pessoas E Você Não Tem Vergonha De Fazer Isso Em Frente De Allah Você Coma E Mesmo Ao comer Comer Aquilo Que Está À Sua Frente Não É Pegar Aqui Pegar Ali O Mussulmano Tem Sua Própria Ética E Nós Temos Que Cultivar Isto Isto Tem Que Ser Hábito Para Nós Mais Adiante E Depois Vejam Só Normalmente A pessoa Quando Está Já No Dunia E Não Pensa Mais Noutra Coisa Acaba Gerando Aquelas Enfermidades Todas Então Allah Traz Nos Aqui O Exemplo Daquilo Que É A Natureza Do Ser Humano Nós Sabemos Que O Ser Humano Tem Uma Natureza De Precipitação Ele É Muito Precipitado Diz É Outra Qualidade Do Ser Humano Ser Interceiro Para Com Allah Como Quando O Ser Humano É Atingido Por Uma Aflição Alguma Coisa Que Ele Desconforta Da'ana Então Ele Suplica Nos Lijambihi Deitado Au Ka'idan Ou Sentado Au Ka'iman Ou De pé Isto É O ser Humano Quando Está Aflito Perdeu O emprego Ou Não Está Conseguir Arranjar Emprego Não Está Conseguir Fazer Nada Ele Ele Sai Da Mesquita É Capaz De Sentar Duas Três Horas De Tempo Só A Fazer Do Qualquer Do Que Ele Apanha Vai Ler Que Está Aflito Mas Quando Nós O Aliviamos Da Sua Preocupação Allah Retira Daquela Preocupação E Dá-lhe Aquilo Que Ele Quer O que Acontece Abandona A Mesquita Passa Como Se Nunca Nos Tivesse Suplicado Para Aliviarmos Uma Aflição Que Ele Tinha A Ingratidão É Esta E Nós Muitas Vezes Somos Muito Ingratos Para Com Allah Quando Estamos Jovens Quando Somos Jovens Temos Forças Não Queremos Adorar Allah Porque Queremos Aproveitar A Nossa Juventude Temos Energia Corremos De um Lado Para O Outro Fazemos De Tudo Quando O Nosso Sol Está Já Declinar Se Para O 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 Já A Espinha Dorsal Já Está Já A Corvar A Formar Um Arco Naquela Altura Que Viemos Já Voltamos Para Mesquita Intensificamos Ibada Isto Não É Justo Quando Você Tinha Força Você Não Deu Allah Vais Dar Allah O Que Te Resta Da Sua Vida Fraca É Justo Não É É Por isso Que Num Hadith O Nabih Sallam Diz Para Nós Nos Lembrarmos De Allah Quando Estamos Bem Porque Ele Se Lembrará De Nós Quando Estivermos Mal Não É Lembrar-se De Allah Quando Estamos Mal Quando Estamos Bem Esquecemos De Allah Isto É Uma Realidade Quando A pessoa Não Tem Queira Emprego Você Vai Pensar Que Ele Dorme No Primeiro Sofa Você Faz De Tudo Chega Na Mesquita Ele Está Sempre Lá Está Lhe Levantar Masha Allah Doar Tudo E Allah Aparece Um Bae Aí Olha Meu irmão Sempre Vejo O que Foi Olha Eu Tenho Ali Emprego Vou Arranjar Emprego Masha Allah Amanhã Já Não Vai Viver Na hora Da Fajir Daqui Mais Alguns Dias Já Na Hora De Zura Também Não Vem Já Muito Ocupado Depois Asra Não Vem Depois Vai Fazer Todos Os Soalates Na Hora De Incha Lá O trabalho Está a crescer Esta É a Ingratidão Do ser Humano E é Isto Que O Coran Está A Dizer Quando O Ser Humano É Atingido Por Uma Aflição Ele Suplica Deitado Sentado De Pé Todo Momento Está A Fazer Dua Mas Quando Aliviamos A sua Dor A sua Aflição Ele Passa Como se Nunca Nos Tivesse Suplicado Vira As Costas Então Allah Diz Isto Que O Ser Humano Faz Chama Se Israf Exagero Desta Forma Os Que Exageram Foi Abrilhantado Este Seu Comportamento Por Aquilo Que Eles Praticavam Então O Shaitan Também Aproveita Se Aí Há Pessoas Que Quando Estão Mal Mas Allah Tornam Se Grandes Crentes Até Aqueles Sunnates Que Não Fazia Ele Passa Fazer Che Como é que se Faz Mesmo Tens Tempo Tenho Todo Tempo Eu Faço Qualquer Que Seja Doar Eu Vou Fazer Como Um Senhor Que Perdeu Um Emprego Então Alguém Lhe Disse Olha Se Você Recitar O Nome De Allah Al Alganiyu Alganiyu É Um Dos Nomes De Allah Munificente Se Você Pronunciar Este Nome Por Dias Cinco Mil Vezes Você Vai Se Tornar Um Rico Então Ele Acordava Antes Solat El Fajr Tomava Banho Tudo Puxava Sua Cadeira Sentava Tirava O Seu Tassbih E Começava Não Fazia Solat El Fajr Ele Só Ficava Ali A Repetir Este Nome Cinco Mil Vezes Tinha Que Recitar Assim Yagani 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 Então Ele Pegava No Seu Tassbih Começava Yagani 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 Até Cinco Mil Vezes É Isto Que Estimados Irmãos Mais Adiante No Versículo Treze Allah Diz Nós Aniquilamos As Gerações Que Vos Antecederam Quando Foram Injustas E Allah Está Dizer Isto Também Aos Curaixitas Que Desmentiram O Nabi Muhammad Vejam As Gerações Que Passaram Onde Estão Agora Onde Estão Aquelas Gerações Já Se Foram Quando Foram Injustos Allah Os Aniquilou Seus Mensageiros Chegaram Com As Evidências Mas Eles De Maneira Alguma Poderiam Crer Depois Que Se Tornaram Injustos Desta Forma Nós Condenamos O Povo Criminoso Estimados Irmãos É Mais Um Fenômeno Que Allah Nos Convida Aqui Para Refletirmos Em torno Deste Fenômeno Nós Nunca Paramos Para Refletir Antes De Nós Passaram Por Aqui Gerações Onde É Que Foram Aquelas Gerações O Que Que Aconteceu Com Eles Uma Vez Aqui Explicamos Que Quando Nós Vamos Ao Cemitério Visitar As Campas Ou Vamos Enterrar Alguém Em Algum Momento Devíamos Parar E Olhar Para As Campas Sabe Estimados Irmãos Aquelas Pessoas Que Estão Ali Enterradas Em Algum Momento Já Estiveram Aqui No Dunia Como Hoje Nós Estamos Tinham Sonhos Como Nós Temos Tinham Projetos Como Nós Temos Tinham Ansiedades Tinham Esperanças Tinham Sonhos Tudo Aquilo Que Hoje Nós Temos Eles Também Tinham E Não Esperavam Que Fossem Sair Tão Já De Repente Num Dia Desses Foram Visitados Pelo Malak Maud E Hoje Estão Ali Nós É Que Vamos Ser Uma Exceção Não Não Vamos Ser Uma Exceção Então Allah Aniquilou Aquelas Gerações E Isso Nós Conseguimos Ver Então Nós Não Somos Uma Exceção Entretanto O que Que Allah Fez Depois Deles Nós Vos Trouxemos Vocês Vieram Depois Deles E Ocuparam Ocuparam Os lugares Onde Eles Estavam As Estas Gostam Muito Dizer De Lutar Na Minha Terra A Terra Não É De Ninguém Estimados Irmãos É Que Também No Passado Havia Alguém Que Estava Vivo Era Dono Dessa Pelo menos Considerava-se Dono Dessa Terra Morreu Veio Outro Também Que Dizia Era Dono Da Terra Morreu Vieste Tu Estás A Dizer Também Que És Dono Da Terra Vais Morrer Há De Viver Outro Também Que Vai Nem A Nossa Vida Nem Os Nossos Bens Tudo Isto Não Há Nada Que Nos Pertence Allah Dá-nos Enquanto Estamos Aqui Depois Retira-nos Saímos Daqui Do Mesmo Jeito Que Entramos Não Há Nada Que Nos Pertence Depois Que Allah Diz Então Nós Vos Colocamos Nos Lugares Onde Eles Estavam Onde Essas Gerações Estavam Para Fazer O Que Para Vos Testarmos Para Vermos Como É Que Vocês Vão Se Comportar Vão Se Comportar Como Eles Ou Vão Ter Um Outro Comportamento Diferente Então Estamos Num Teste Estimados Irmãos Isto É Um Teste Tudo Mas Nós Vamos Parar Aqui No Versículo 14 Para Na Sexta Feira Inshallah Se Allah Nos Deagraciar Con Vida E Saúde Retomarmos O Nosso Programa De Tafsir A Partir Do Versículo 15 E Azakum Allahu Khairan Wassalamu Alaikum Wa